E aí galera, beleza? Olha galera, acabou de chegar pra mim aí mais um pão caseiro lá da panificadora né? Cris Pan Cris Pan artesanal que fica ali na rua Jardim Santa Clara aqui em Tupanatinha, né? Perto do colégio dos Emílios de Melho meu amigo Cristiano eita, vai eu parto um pouco aqui meu amigo Cristiano mandou mais um pãozinho caseiro aí pra mim, ó fofinho, artesanal meio que eu já fiz quebrar aqui, ó vou pegar ali a foto pra eu cortar aqui tem um suquinho de de acerola chama no suquinho de acerola aí, ó bom caseiro ó, vou cortar aqui, veré bom galera, peguei ali a foto, né? vou cortar ele aqui e aí, caiu só um pedaço ali abrindo aqui pra eu botar alguma coisa ó, é esse partiu aí deixa eu esperar assim aqui, depois eu manobro ele aqui é o queijo mussarela vou botar também é o que tem aqui em casa, não tem muito luxo não vou botar a moçarela vou botar aqui mais uma fatia de presunto outra fatia de presunto e isso aqui foi feito de franga parmegiana e foi feito, eu não fiz aqui em casa vou completar aqui, vou dar uma comastigada chama vamos lá fechando aqui o criança aí, ó ó Isso é o jeito, manda. Hum! Quem quiser comer um pãozinho caseiro desse aqui Isso aí é na Crispan E comprar e correr com o abraço É muito bom 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 É muito bom